Finalmente, depois de muito atraso, vamos começar esse campeonatinho lindo, campeonatinho Contra o shot, valendo um kit do control shot, opa, deixa eu tirar esse negócio aqui, me perdoem pela narração, porque eu não tenho habilidades de narrador, nunca narrei nada, é tipo, esse projeto aqui do campeonato, é o primeiro que eu tô fazendo nesse quesito, mas, cara, aos poucos a gente vai melhorando, né, tamo começando aqui observando o Lost Boy, eu quero enfatizar o seguinte, o que vocês tão vendo de silhueta preta aí na tela, é tudo inimigo, certo, os teammates, eles tão com a aparência normal, mano, Lost Boy tá como? Regaçando, cara, já começou como? Levou 4 caras de uma vez, uma vida, meu Deus, tá jogando demais, aqui no time também, quem tá liderando é o Keita, vamos dar uma olhada aqui nesse safado, Keita safadão, é só eu mudar pra câmera que o cara tomou uma bala, o outro campeonato foi assim também, eu falava assim, nossa, esse cara tá jogando demais, vamos observar ele, aí eu botava a câmera nele, puf, morria, puf, morria, puf, 3 vezes, 4 vezes seguidas, aí até que eu parei de fazer isso, mas vamos dar uma olhada no outro time, por enquanto o Lost Boy tá levando a liderança aqui, hein, lembrando que esse campeonato, apesar de estar dividido em dois times, ele tá sendo individual, porque a gente não tem como fazer ele no modo contra todos, normalmente ele era contra todos, entendeu? Mas eu acho que fica da hora esse formato de TDM e muda um pouco a movimentação dos players, né? Sniper Ferry tá dominando o outro time também, mesma pontuação do Lost Boy, Lost Boy agora com 7 kills e o Ferry com 6, mas assim, no geral, a galera tá indo bem, essa primeira escolha de Sniper foi HDR, cara, essa Sniper é muito difícil de jogar, não é uma Sniper fácil, porque ela é meio lerda, então o timing do scope dela é todo diferente, saca? Você tem que prestar muita atenção no timing, senão você erra muito fácil, se você tá acostumado a jogar de Kair, por exemplo, essa Sniper aqui é meio complicada, né? Vamos dar uma olhada aqui nas galerinhas, Destrutive tomou a liderança desse time, tá tentando tomar do Ferry ali com 9 kills já, mano, nossa, os caras tão jogando demais, meu Deus do céu! Lembrando que o esquema aqui é o seguinte, cada round, o último player em pontuação vai ser expulso, vai ser eliminado, então a intenção desses primeiros rounds agora é não ficar em último, é o objetivo, não ficou em último, tá tranquilo, até passar pra frente, e aí nos outros rounds vai ficando cada vez mais difícil, porque vai aumentando o nível dos players, né? Mas assim, a gente tá testando também a pontuação do TTM, a gente colocou 75 pontos, eu quero ver se vai ser rápido ou não, dependendo da velocidade a gente aumenta um pouco, mas por enquanto eu tô curtindo 75 pontos, eu acho que dá pra fazer uma rotaçãozinha boa nos mapas, porque se for ficar demorado demais também não é legal, né? Cara, Keita tá na liderança ainda, junto com o Y, XX, XXY, XXY, deixa eu dar uma olhada no XXY, XXY, tem umas gamertag muito doidas aqui, velho, dando umas rardadinhas de leve sem problema, já acabou, foi muito rápido, que isso, acho que a gente vai aumentar um pouquinho a pontuação, hein? Foi muito rápido, velho, cê é louco? Jogada da partida do Bagus, cara, HDR, eu pirei, mano, tem uns caras jogando muito de HDR, olha isso, fiquei impressionado, cara, impressionado, vamos fazer a contagem dos pontos aqui, ô, jogaram demais, velho, quem ficou em último, infelizmente, foi o herói, valeu, mano, e eu o Razer também, depois cês participam aí de novo, tamo junto, tamo bora, galera, round 2 iniciado, dessa vez, são dois times de 6v6, mapa vacante ou vacante, chame como quiser, a Sniper, é, vai ser a AX50, tá todo mundo usando a AX50, eu achei legal esse, essa ideia, porque é mais justo, a gente vai fazer 3 rounds, todo mundo usando a mesma Sniper, e os últimos 3 rounds, cada um vai usar a arma que quiser, entendeu? A arma que for mais familiar pra pessoa. A gente tá observando agora, então, o Ferry, Ferry, Sniper Ferry, esse, mano, muito mito, que tem canal também, ó, mano, esse cara joga demais da conta, demais da conta, o bicho é brabo, ele que tá na liderança, inclusive, desse time, dando altos olé nos caras, e no outro time, na liderança, tá seguindo o Destrutive, vamos dar uma olhada ver como é que vai o menino, 3 killzinha e pá, olha só, olha só, nossa senhora, achei que ele ia fazer um, uma mitadinha leve, básica, mas não rolou, mano, esse campeonato agora, tá de alto nível, velho, galera aqui tá jogando pra caramba, o primeiro round da HDR, eu fiquei impressionado, porque normalmente ninguém joga bem de HDR, e os cara, ó, destruindo, mano, destruindo, Destrutive tá destruindo, 7 kills já, meu Deus, galera com 2 kills e o bicho tá com 7, no outro time, Ferry ainda tá com a liderança, vamos dar uma olhada no Keita, esse safado também tem uma, também tem canal, Keita, nossa, tem uma galera aqui que tem canal, hein, ó, o bicho parou no meio aqui, tá arregaçando os caras, velho, galera vindo de fora, Keita já tá ciente, uh, quase, hein, uh, só vai, meu filho, nossa senhora, mano, joga demais o Keita também, tomou a liderança agora com 10 kills, a liderança da partida inteira, inclusive, galera tá com 7 kills, 3 kills, Keita tão com 10, mano, vamos dar uma olhada no Dark Silver agora, vamos ver como é que vai, ó, o time inteiro no corredor, mano, se chega um maluco ali por trás, você é louco, leva uns 3 de uma vez, geral no banheiro, nossa, todo mundo no banheiro, meu Deus, Dark Silver não sabe onde que ele atira, mano, tem tanto cara espalhado pelo mapa, levou um agora, boa, Dark Silver tá com 4 kills, tá perigoso, hein, tá perigoso, Dark Silver, meu Deus do céu, vamos dar uma olhada no Ferry aqui, o Ferry tá na liderança do time azul, o bicho joga demais da conta, meu Deus do céu, até agora eu não vi ninguém fazer uns clipão doidão, não, pelo menos aqui na minha câmera, não sei se a galera tá meio nervosa ou se é porque tá alto nível mesmo, eu acho que bate um nervosismo também, né, nossa, o outro campeonato, galera, ficou nervosa demais, até eu tava nervoso, eu tava suando assim, ó, tanto nervoso que deu, hoje eu tô mais tranquilo, tô mais de boa, tá bem da hora, também demorou um tempo, né, deu pra galera acalmar os ânimos, galera deu uma aquecidinha também, cara, Mione Granger roubou a liderança do Ferry agora, vamos dar uma observada nesse maluco mito, 12 kills, tá empatado, inclusive, e o Keita segue no outro time, liderando fudido, cara, o Ferry tá destacando, viu, o Ferry tá destacando, mas também o cara treinou, pensa num cara que treinou pra esse campeonato, cê é louco, quero ver umas galera mandando umas balinhas no meio, cadê o squad? Cara, o sniper lobby é muito massa, né, quando tem um lobby assim só de sniper, é muito massa, velho, eu acho diferenciado, acho bom demais, Keita 19 kills, mano, Keita tá carregando carregando o time, cara, Infinity Power tá em último, Infinity, você precisa matar mais dois, não, o Snip tá em último, com 5 kills, mano do céu, tá perigoso demais a conta, meu Deus do céu, provavelmente já tá acabando aqui, a gente não tem informação do placar, preferi deixar assim que ficou mais limpa a tela, mas cara, Snip tá em último, o Infinity Power conseguiu se safar fudido, e no outro time quem tá em último é o Dark Silver, cover, nossa, mano do céu, cê foi disputada pra caramba, cê é louco, cara, meu Deus do céu, ô, o Ferry joga demais, mano, que que é isso? Ô, o Destrutive também regaçou, mano, olha isso, só porque eu não tava olhando, o cara mandou um quadzinho de leve, cara, tô gostando, tô gostando, galera tá alto nível aqui, galera, os eliminados foram, Dark Silver e o Snip, valeu aí por ter participado, tamo junto, próxima oportunidade, vocês entram aí de novo, foi massa, véi, agora é 5v5, hein, quando vai ser o próximo, no meio do campeonato os caras já querem saber quanto que é o próximo campeonato, não vai demorar muito não, acho que mês que vem deve ter outro, a gente tá em janeiro, fevereiro vai rolar outro, eu só não sei a data específica, mas vamos lá então, iniciando novamente o terceiro round, o Destrutive conseguiu entrar de novo, 5v5, hackneyard e a sniper da vez é a Carr, essa monstra, vamos começar observando o Keita, esse safado que reclamou que eu não tava olhando ele o suficiente, então vamos ver o que ele faz no começo, já levou um, vamos ver se ele vai levar essa galera toda, 2, mais um Keita, boa carai, que isso mano, representou, representou agora, 4, ô louco mano, Keita vai, só vai, já tá com 5 kills, a Carr é a arma que ele domina né, óbvio, o bicho joga muito de Carr, vamos dar uma olhada no outro time então, vamos ver o Lost Boy, que tava jogando muito na outra partida também, bora, Lost Boy, cara eu gostei do codecaster desse code aqui, ó Lost Boy, nossa senhora, vai meu filho, porque ele tem uma opção muito massa, que é esse aqui ó, saí do Lost Boy, voltei, isso aqui é muito da hora, maneiro pra você ver as jogadas assim do meio, inclusive vamos tentar fazer isso, olha só, cara, sniper lobby é muito da hora, muito da hora, e é muito massa você ver ao vivo assim né, tipo, em tempo real ó, tô voando pelo mapa e vendo os caras, muito da hora isso aqui, o spawn do outro time tá todo ali na C, nossa, achei que ele ia ficar lá em cima, em cima do telhado, desse time aqui então, quem tá reinando é o Nuke Driggs, vamos dar uma observada nesse mano, Nuke Driggs e Lost Boy, os dois mitos, nossa, o time, quando o time inteiro ruxa de uma vez, é muito complicado você levar todos, tem que jogar na cautela assim ó, Nuke Driggs nem é viciado não, tá só ostentando uma damasco de leve, o bicho joga demais da conta véi, que isso, essa agora tá começando a ficar um pouquinho mais demorada as partidas, porque tá diminuindo o número de players né, e aí vai só aumentando o nível, esse que é o esquema, cara, o Ferry tomou a liderança que eu nem vi mano, o Ferry já tá com 11 kills, do nada, Keita tava como? Mitando, agora o Ferry chegou metendo louco, meu Deus do céu, cara, eu tô amando, sério, eu tô amando essa experiência, cara, isso aqui é muito bom, pode ser certeza que vai rolar muito campeonato ainda, eu acho muito massa fazer isso pra gente incentivar a galera a treinar, principalmente de sniper né, porque comunidade de sniper hoje em dia é foda né, meio que deu uma morrida uns anos atrás, então a gente consegue dar uma aquecida de leve né, Nuke Driggs levando a liderança ali, vamos dar uma olhada em quem tá perrengue, Infinity Power começou a perrengar agora, tá com 6 kills só, mano tem que dar uma acelerada aí, uma diferença que tem nesse modo de time é o seguinte, os teammates podem roubar eu faço a kill tudo, então você tem que saber posicionar bem, tem que saber andar pelo mapa, tem que saber ler os respawns do outro time, porque senão os caras do seu time roubam todas as kills, saca? Mione Granger no outro time agora tá perrengando também, vamos dar uma olhada, só vai meu mano, eu confio, esses dois aí tem que dar uma embrasada, senão vai ficar meio complicado estão com menos pontuação, tá muito emparelhado agora o time azul, Keita deu uma disparada de leve, mas o Ferry segue logo em segundo lugar, e o outro time quem tá dominando é o Driggs, e o Bugus, nossa o Bugus chegou do nada, vamos dar uma olhada no Bugus, do nada, o bicho tava tranquilo lá, começou a dar uma embrasada agora, levou geral, ó o Bolt na hora, eu confio, vai Bugus, nossa hitmark não Bugus, meu Deus vai acabar as balas, putz, última bala do Pent, conseguiu acertar, acabou a bala, já era velho, não tem o que fazer não, a galera inteira tá spawnando do outro lado, inclusive o Bugus tá, tava cercado por trás, cara, Bugus tá quase tomando a liderança do Nuke Driggs, cara, que isso mano, no outro time, Keita pegou a liderança agora, o Sniper Ferry roubou um tempo ali, mas o Keita dominou agora, essa galera aí tá jogando demais da conta, alto nível, os caras não erram tiro, mano, olha isso, meu Deus, nossa, tá sinistro, essa partida tá sinistra, é massa porque cada vez mais vai aumentando o nível, né, meu Deus, vamos continuar dando uma olhada no Keita aqui, 20 kills já, Keita fez 20 kills na outra partida, 20 kills nessa, putz, cara, cê é louco, tio, 20 de 75? Sei não, hein, tá meio complicado isso aí, mano, Ferry também tá dominando, olha, achei que a final tinha sido 360, eu ia pirar se tivesse sido, é isso então galera, os eliminados, XX, Y, XX e o Infinite Power, valeu aí, cês jogaram demais, tamo junto, próxima oportunidade aí, cês entram de novo, e é nóis, entramos agora no quarto round, agora tá liberada as snipers, cada um usa a sniper que quiser, voltamos pro shoot house, porque como é 4 vs 4, o ideal é ser um mapinha menorzinho, né, se fosse ser um mapa assim, muito grande, que é tipo todos os outros mapas desse jogo, são gigantes, ia ficar meio complicado, mas então vamos lá, Keita começou logo de cá, arminha que o bicho domina, tá com a faquinha de secundária pra dar umas ruchadas mais rápido, o bicho é esperto, começou tomando bala, hein, time vermelho começou eliminando os caras easy, mano, easy peasy, time azul não matou ninguém ainda, vamos dar uma olhada no outro time, destrutive, mano, destrutive tá de quê? MK2, mano, MK2, eu nem sei, eu vou falar a real, eu nem sei se é permitido jogar de MK2, porque a gente tinha combinando as sniper bolt, mas depois desse round a gente conversa sobre isso, vamos deixar, vamos deixar do jeito que tá nesse round aqui mesmo, destrutive, tá com duas kills, não tá indo muito bem não, agora no começo de MK2, vamos dar uma olhada no Nuke Driggs, acabou de tomar uma balinha na testa, e aí meu filho também, Nuke Driggs tá de car, tá de car, tava aparecendo um ícone da MK2 ali, putz, foi só pôr a câmera no Nuke Driggs que o bicho começou a tomar uma, bora pro outro time, vamos ver o Mione Granger, que tá disputando a liderança agora com o Keita, agora se vocês forem reparar, tá todo mundo jogando de car, por quê? Porque é forte demais a conta, car domina, velho, não tem jeito, nossa senhora, a bicha é muito forte, olha só, hein, achei que ia dar uma hardadona no Mione Granger, mas não, tava só preparando o Quick mesmo, e o Ferry tomou a liderança do time azul, cara, como assim, tudo de nada, tá disputado, né, Ferry com o Mione, vamos dar uma olhada no Ferry, não vimos ele ainda, de carzinha, violenta, também tá com faquinha de secundário, ó, os caras são espertos, botaram a faquinha pra ter movimentação melhor, uh, double, caraca, vai Ferry, putz, triple, leva mais um, mano, que isso, achei que ele ia levar um quadzão ali, mas não tinha mais cara, o Ferry tá, nossa, mano, achei que ele tava preparado, não deu, o Ferry tá na liderança, outro time, destrutivo, tomou a liderança agora, destrutivo puxou a car, tava usando a MK2, não tava dando muito certo, agora puxou a car, o bicho tomou a liderança, é porque é car, né, car, car, car é vida, velho, não tem jeito, os caras tão querendo ver o Texugão, vamos dar uma olhada no Texugo, a galera tá torcendo ali pelo Texugo só por causa do, do nick dele, haha, BR, né, BR é BR, cara, olha só o noscopo que o Texugo mandou, velho, meu Deus, Texugo tá geral aí, mano, geral aí, mano, vamos ver o que ele vai fazer, se o cara subir no muro, ele tá ferrado, putz, deu de cara com o time inteiro, meu Deus, Deus, Leite de Texugo tá na, tá no chão agora, no chão, como é que é o contrário de liderança, haha, na retaguarda, Leite de Texugo tá na retaguarda agora, tem que tomar cuidado, hein, senão vai ser eliminado, e do outro lado, Lost Boy tá disputando com o Bugos, na verdade tá muito equilibrado o outro time, tem dois caras com sete e dois caras com oito, cara, nossa senhora, Bugos levou dois, deu um jumpshot marotíssimo, vamos ver se ele vai conseguir fazer mais coisa aqui, tem um mano no muro, eita, só vai, eu confio, eu confio, foge, 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 bugos, boa, deu certo, conseguiu fugir, Nuke Driggs tá na liderança, hein, caramba, depois que ele puxou a car, o bicho deu uma embrasada violenta, e no outro time tá muito disputado, tá, o Mione, o Keita e o Ferry, todo mundo com o mesmo ponto praticamente, vamos dar uma olhada no Ferry, nossa, o Ferry puxou a AX, o bicho não quis saber de cair mais não, o Ferry joga muito de AX, ele joga esquisito de AX, o cara é um mito, a galera tem que tomar cuidado agora que ele puxou a AX, e por enquanto o Leite de Texugo continua na retaguarda, Leite de Texugo, mano, você tem que dar uma embrasada violenta pra você passar pelo menos o Ferry, velho, putz, nossa, Leite, mano, esse time aí é, tipo, não ficou muito bom não pro Leite, viu, só tem mito no negócio, pra ele passar os caras vai ser complicado, velho. Ferry agora começou a errar muito o tiro de AX, deve ser nervoso, Keita tá, liderança da partida com 18 kills, Keita domina, né, velho, de cara não tem como, o bicho é fera demais, já tá quase pegando 20 kills de novo, todas as partidas ele pegou 20, dominando o campeonato, Keita, hein, vocês tem que ficar esperto com ele, porque apesar de tá dividido em times, o que conta realmente é as kills, né, então assim, complicado, galera, Keita tá com 22 kills já, mano, cara, Mione tá com 22 kills, mano, disputando com Keita, cara, que isso, velho, meu Deus do céu, eu não vi essa chegando, não vi, Mione tá jogando demais, o outro time tá um pouco mais pra baixo, mas mesmo assim, galera tá alto nível demais, velho, cê é louco, cara, alto nível, muito, muito, nossa, e o Keita tá na dominância, tá na dominância, né, desde o início, dominando fudido, cara, na mão do Keita é complicado, é isso, Lady Texugo, jogou demais, Lost Boy também, jogou demais, aí, estamos juntos, valeu aí, galera, no próximo vocês participam, agora ficou quem, hein, vixi, só os mitos, vixi, Maria, que que é isso, velho, agora, ó, começou, bora começar então, quinto round, dessa vez é um 3v3, shipment, estamos começando a diminuir o tamanho dos mapas, pra manter a, o frenético do, do campeonato, né, e cara, esse mapa aqui só vai dar car, vocês não podem ter dúvida, vai ser só car, acho que nem a X os caras não vão usar, e o engraçado é que o spawn é todo zoado, né, então tem que ficar muito esperto com isso, tem que spawnar como? já correndo e deitando no chão, senão, não dá certo, estamos dando uma olhada aqui no Keita, mas o destrutivo já tá com 6 kills, mano, 6 kills, mano, mal começou o negócio, o bicho tá como? sem mira, velho, tá nem aí, meteu logo uma car sem mira, totalmente adequada pra esse mapa, eu particularmente gosto muito da car sem mira, achei ela estilosa pra caramba, vocês sabem, né, já fiz vários dias de car sem mira, destrutivo tá dominando, cara, esse time azul tá insano, cara, Keita, Ferry e destrutivo, mano, só tem mito, só tem mito, cara, eu não sei o que que vai rolar, o outro time também, velho, Nukidrigs, Mione e Bugus, Bugus jogou pra caramba no último round, vamos dar uma olhada no Mione, só vai aí, Mione, 7 kills, 8 kills, tá na liderança do outro time, aquele tiro pra mim era pra ter acertado, pelo menos aqui na tela, mas é isso aí, cara, nossa, hitmark no no scope, cara, levou, garantiu, tá tranquilo, Mione tá seguindo a liderança, mano, os cara devem tá começando a suar a mão, assim, ó, de nervoso, cara, é agora que começa o trem a ficar mais complicado, destrutivo tá tomando a liderança ali, esquisito, e eu não sei como é que vai ficar isso aí, mano, porque o Keita e o Sniper Ferry eram favoritos aqui do campeonato, saca, os bichos, os dois jogam demais a conta, jogam demais, 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 vamos dar uma olhada no Bugus, como é que vai, Bugus tá com 10 kills, usando uma carzinha a Kog, mito, essa car com essa mira eu acho lindinha demais, velho, já tá logo ostentando um Gold, e tá disputado agora o Bugus e o Nuke Driggs, o Nuke Driggs tá em último por enquanto, vamos dar uma olhada nele, galera começa a afobar e errar uns tiros dos caras parados, vocês tão vendo isso? Começa a bater o nervoso, aí tipo, o negócio começa a desandar, sabe? Na real mesmo, o que mais conta nesses tipos de campeonato assim, não é nem, tipo, lógico, tem habilidade envolvida, né, mas tem muito psicológico também, porque eu já vi muita gente que joga bem ser eliminado porque tava nervoso e não conseguiu jogar, então tem que tá bem tranquilo, tem que tá bem de boa, destrutivo tá com 22 kills, mano, destrutivo tá como? Regaçando os caras e o Ferry tá empatado com o Keita, mano, agora é a corrida pra ver quem que vai conseguir, eu não consigo falar quem que vai conseguir desses dois, pode ser até que eles virem em cima do destrutivo, porque eles todos jogaram muito bem nas outras partidas, e no outro time, Nuke Driggs e Mione tão disputando, o Bugus tomou o primeiro lugar agora, putz, Bugus tá embrasando, nossa senhora, meu Deus do céu, só vai Bugus, tá com 21 kills já, nossa senhora, mano, vai, nossa, que demais, meu Deus, que triste, Nuke Driggs tá, tá foda Nuke Driggs e Mione, meu Deus, mano, nos dois times tem dois caras empatados, então tipo assim, agora no azul empatou todo mundo, tá todo mundo com 20 e poucos, em torno de 20, nossa, meu Deus, mano, já acabou, cara, eu nem vi quem que ficou por último nos placares, eu nem vi, tão rápido que foi, destrutivo God, mano, God demais, que isso, cara, olha isso, você é louco, mano, meu Deus do céu, mano, os dois empataram, só que o Keita ficou com 25 pontos a mais, puta que pariu, mano, e no outro time foi o Mione, cara, que que isso, Feli jogou demais, jogou muito mesmo, parabéns aí, velho, próximo aí você participa, Mione também, jogou demais, tamo junto, nossa, eu não esperava que o Feli fosse sair, sério, esse lance dos times tem um elemento a mais que não tinha nos outros campeonatos, que é esse lance de você cair com um determinado time, entendeu, se você cair com um time muito forte, velho, pra você alcançar os caras fica impossível, é o seguinte, peraí, peraí, quero mandar um oi pro meu amigo Vitinho aí, o Deus da Sniper, cheguei na final, te amo, cara, legal, bora, galera, partida final, 2v2, Keita e Bulgus contra Destrutive e Nuke Driggs, lembrando que, apesar de ser 2v2, vai vencer quem tiver mais kills, vai ser só um vencedor, então, agora é desespero total, corrida atrás de kills, saco, rouba a kill do amigo mesmo e é isso aí. E, obviamente, escolheram o mapa Speedball, né, é um mapa preferido da galera, parece, desses 2v2, eu curto ele bastante também, é um ótimo mapa pra jogar de Sniper e, cara, sinceramente, eu não faço a menor ideia de quem vai ganhar isso aqui, porque, na moral, eu achava que o Feli ia chegar na final e ele empatou com o Keita, faltou 25 pontos pra ele passar na frente, então, assim, eu não consigo nem adivinhar quem que vai vencer isso aqui. Por enquanto, Bulgus, 4 kills, Keita, 2 kills, Destrutive, tá regaçando, mano, regaçando de car sem mira, velho, meu Deus do céu, olha só, mano, nossa senhora, 9 kills, ou vai ser difícil superar ele, vai ser difícil superar ele. Eu acho a car sem mira fortíssima, velho, fortíssima, ela é muito boa, porque você tem a visão total, assim, ó, principalmente nesses mapas pequenos, às vezes o zoom, você tampa um pouco a tela, né, mas o bicho tá com 11 kills, mano, ou 12, mano, 13 kills, mano, Destrutive tá destruindo todo mundo, cara, agora o... calma, Keita tá com 6, Bulgus tá com 8, velho, vamos dar uma olhada no Keita, 8 kills, meu Deus do céu, ó, essa rodada vai ser mais kills, né, porque são 75, então tem que ser no mínimo 35 kills pra cada, né, por enquanto, quem tá levando a liderança é o Destrutive, velho, o maluco já tá com 17 kills, cara, Nuke Driggs, vamos dar uma olhada no Nuke Driggs, Nuke Driggs puxou a car sem mira também, safado, tá com 4 kills, Nuke Driggs, por enquanto, é o que tá com menos kills, deve tá batendo um nervoso também, e a car sem mira, rapaz, tem que tá com a mira afiada pra jogar com ela, mas ela é bem, bem, bem forte, bem vantajosa, então temos dois caras usando car sem mira, dois caras usando car com mira, vamos dar uma olhada no Bugus agora, Bugus tá com a mira Kog, mano, mira zona Kog, nervosa, velho, essa mira é muito boa, deu um hitmark agora no triple, putz, que isso, cara, meu Deus do céu, nossa, Bugus levou uma galera de uma vez, os caras spawnando e levando, spawnando e levando, olha isso, cara, nossa, todos os quatro tão jogando demais da conta, deu um hit, nossa, mano, olha a movimentação desses caras, velho, cê é louco, o que que é isso, eu tô impressionado, Keita tomou a liderança do Bugus agora, ele tá tentando passar o destrutivo que empacou um pouco no vinte e poucos, destrutivo tá com 24 agora, e o Keita com 20, se o Keita der uma embrasada nervosa, ele ainda consegue, vamos dar uma observada no Keita então, Keita OG, nossa, que no scope, meu Deus, 22 e destrutivo com 25, Keita com 22, destrutivo com 25, cara, tá muito disputado isso aqui, tá muito disputado isso aqui, meu Deus do céu, todos estão jogando muito, parabéns pra todos que chegaram na final, cara, sensacional isso aqui, velho, sensacional, Luke Driggs tá com 18 kills, por enquanto é o que tá com menos, ele continua com a car sem mira, tem que dar uma embrasada aí, hein, Luke Driggs, seu parceiro já tá com 28 kills, e segue na liderança, o destrutivo, monstro demais, será que ele tá jogando de car sem mira ainda, tá, monstro, monstro, o bicho é monstro, meu Deus, olha isso, nossa, mano, o bicho não erra, ó, o bicho não erra, mano, olha, mano, isso tá insano, ele tem 31 kills já, 31 kills, eu tô impressionado, tô impressionado, cara, meu Deus do céu, Keita tá com 28 kills, tá só 4 atrás do destrutivo, se ele der uma embrasada bem nervosa, 2 kills agora de diferença, se ele der uma embrasada muito forte, ele até consegue alcançar, 1 kills de diferença, mano, meu, mano, o que que é isso, cara, eu tô indignado, 31 kills, eu não consigo nem saber quem que vai ganhar esse trem, por enquanto, quem tá disputando a liderança é o destrutivo e o Keita, mas vai saber, né, Bugus deu umas embrasadas nas outras partidas violentas, e agora o destrutivo deu uma disparada de novo, 35 kills, meu Deus do céu, cara, lembrando que quem tiver mais kills no final vai ser o vencedor, independente se o time ganhar ou perder, aqui é uma batalha por kills, somente, cara, 36 kills do destrutivo vai ser difícil de bater, hein, nossa senhora, eu acho que pro Nuke Driggs ficou difícil agora, Nuke Driggs, tem que ir, tem que fazer um negócio violento aí, velho, pra dar certo, Keita é o que tá mais perto, 2 kills de diferença, rapaz, a qualquer momento a partida vai terminar, tá com 37 e 29 kills do time vermelho, mano, falta 2 kills do time azul pra terminar, se o time azul fizer 2 kills, o Keita vai pra 37, meu Deus, eu acho que o destrutivo já saiu o vencedor dessa, não, mentira, são 75 kills, tô com a matemática toda errada, tem mais kills ainda, dá pro Keita virar, dá pro Keita virar, se ele der uma embrasada muito forte e pegar todas as kills do Bugus, mano, nossa, destrutivo, velho, o cara arregaçou, mano, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara, jogou demais, da conta, jogou demais da conta, jogou demais da conta, eu tô indignado, velho, destrutivo ganhou por uma kill, mano, do Keita, uma kill, uma kill de diferença, cês tem noção disso, mano, que que é isso, cara, cê é louco, velho, joga muito destrutivo, dá moral, velho, ô, meu Deus do céu, cê é louco, velho, cê é louco, caralho, ô, pirei pro destrutivo, velho, jogou demais da conta, regaçou, velho, cara, muito bom, muito bom, foi muito bom, parabéns, todos envolvidos, todos jogaram muito, só de ter chegado na final agora, velho, insano, 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 próximo campeonato aí, cês participam também de novo, e parabéns pro destrutivo, mano, cê joga no Xbox, né, destrutivo vai ganhar um pacote do Control Shot, que é o nosso patrocinador aqui, inclusive quem tiver interessado no Control Shot, dá uma olhada aí no link, cê jogou demais da conta, rola de gravar um videozinho depois, dá um nervoso, né, tá louco, nossa, foi foda demais, cê é louco, caralho, ô, sério Então, gente, muito obrigado aí, todo mundo que sintonizou, muito obrigado aí, todo mundo que participou, foi massa demais, tamo junto, e é isto.